Essa é a perra do A.F. A boca tá faturando, olha só que os cria porta Troca de pistola igual troca de chota Cada dia da semana nós compra uma peça nova Nós troca de pistola igual troca de chota Cada dia da semana nós compra uma peça nova La Netflix prova La Netflix ba la Netflix esse abonte do Hermeter Tô Se o aço deve me putar em rabio, tô pronto pro caô Pai sentando, cus pais sentando, cus pais sentando Cus pais sentando, cus pais sentando, cus??? Contraindo, contraindo, contraindo.. Contraindo, 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 contraindo